Então, a gente está trazendo o conceito da capelania, o conceito do ajudar, do cuidar do outro, biblicamente. O que a Bíblia fala a respeito disso? Então, Jesus disse assim, na parábola dos bodes e das ovelhas. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Olha que versão linda, né? Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Uma coisa que eu costumo falar é que poucas pessoas se interessam pelo trabalho de capelania, porque o trabalho de capelania não dá evidência. Ele não coloca a pessoa numa posição de destaque, ele não gera aplausos, ele não gera visibilidade. Não é um trabalho que as pessoas fazem e postam nas redes sociais, olha, estou visitando o hospital. Ele é um trabalho de bastidores. Ele é um trabalho feito onde ninguém vê e poucas pessoas querem ir. Porém, Jesus está dizendo aqui que essas pessoas que se desprendem, que dão um pouco do seu tempo, dão um pouco da sua atenção para outras pessoas, elas serão recompensadas. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto